Tu quer começar a investir em ações, mas tu ainda não sabe analisar, tu ainda não sabe escolher uma empresa e tu quer começar a fazer, fundo de ações pode ser uma ótima opção pra começar, né? Porque aí tu tá delegando pro gestor a escolha das empresas que vão fazer parte. Aí a diferença, né, de um fundo de ações e tu comprar uma ação direta pelo home broker, é que nas ações aí tu tem uma outra vantagem por ter tido o trabalho de aprender a fazer análise, né? Claro, tem gente que compra sem fazer análise, né? Mas tu ganha dividendo, juros do seu capital próprio, tem direito à subscrição, tem a bonificação, tá? Então isso não acontece quando é fundo de ações, só quando tu compra as ações direta. Mas na questão, na comparação com esses fundos que a gente viu aqui, os fundos de ações eles performam muito mais, só que claro, o risco é bem mais alto, né? Tem bem mais volatilidade. E aí é um tipo de investimento que é pra tu pensar pelo menos pra dois anos, três anos pra cima, né? Tu não vai comprar um fundo de ações pensando em vender daqui a dois meses, porque pode correr o risco de tu tá com uma rentabilidade negativa, igual apareceu ali, né? A gente viu ali que em 2018 ele tava com menos 8 no mês. Já pensou se naquele mês tu resolve vender? Aí é complicado, se tu pensa no curto prazo, tá? Agora, se tu pensa no longo prazo, dê um tempo pra ele maturar, esperou um ano, dois anos, olha o que aconteceu. Mesmo ter tido um mês ruim, na performance geral ele tá ali com 17, 17, 30% de alta no ano. Tá? Faz sentido? Presidu. 65% de alta no ano.